Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT. Numa quinta-feira de muito, mas muito, muito calor. Agora com mais certeza, né? Porque realmente agora a noite chegou. Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT. Imagens ao vivo. Este é o clima pra mais uma transmissão. Bom, a gente tá aguardando as equipes subirem. Aqui programado. Apto árbitro. Aí sim, hein? Bola rolando. Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Jogadaça! Conclusão espetacular. Um golaço! O craque é aquele que antevê o lance. E esse sabia tudo antes de a bola chegar. Pela o gol. Não tinha jeito pro goleiro. Gala. Entацão. Os chamãos do torcão. É um golaço,ANG Father Lu. Pela o qual fez a re-ext porka? Normal, tripada. Um golaço! É um longo prazo. Um golaço, o acompanhamento show. Alô esquerdo. A fone. O que é demais? O alô. Bota na frente Chega a dar um pico, manda a bola pra frente Escanteio Tá viva ainda Faz o giro, tem um espaço Chegou o robô dele Subiu absolutamente livre Livre Marcação cerrada em cima, sem dar espaço O cara conseguiu ainda finalizar Ficou assustado ali o zagueiro Não quis saber de brincar não Na direita pediu, recebeu E agora hein, pra apostar a corrida Pé direito, rolou Bota na frente Gol E agora hein, pra apostar a corrida Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols Se vão marcar três, aí já é problema da defesa ou do adversário Porque vontade e bola eles tem Olha que bola Rapaz Deu tapa Tomei velocidade Vamos ver Tem um impedimento aqui E acho que foi isso que marcou o barco Toma a bola Pé direito Rolou Pé direito Deu o tapa Deu mole né Amanhã tem mais Champions Já vou dizer pra você Porque amanhã tem dois grandes jogos pra gente acompanhar Aqui no Esporte Interativo na TNT No Facebook do Esporte Interativo No AI Plus Fim de papo Fim do primeiro tempo Impressionante Impressionante o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo Um espetáculo maravilhoso Pode chamar a família inteira Grava aí Que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa 2 a 0 2 a 0 Apito o árbitro Aí sim Bola rolando Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo Bota na frente Bota na frente Vem a pancada GOOOOOOOL O que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa E aí E aí Oh, 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 oh 3 a 0 Homem de bola esticada Olha que bola, rapaz Aí ela ficou viva E agora, hein, pra apostar a corrida Olha que bola, rapaz Bola pra frente, aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Boa bola aqui pela esquerda Bola pra frente, aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele GOOOOOOOL Bola pra frente, aí que é uma boa Bola pra frente, aí que é uma boa Vamos pra alteração Até agora não surtiu o efeito desejado A primeira troca Quem sabe a partir da segunda, né? Tirou a zaga Vai pra jogada de fundo Olha a velocidade Foi embora, hein Foi embora Passou a direita Ela fez a curva saindo Parecia que tava na bola Não tem tempo ruim Deu mole Ele chuta E aí fez a falta Qualquer sinal Qualquer indício De não querer jogar De não buscar a bola Ele tá aplicando o cartão amarelo Ficou assustado ali O zagueiro Não quis saber de brincar, não Homem de bola esticada Outra bela defesa Tomou dele O árbitro pegou a falta Tá viva ainda Totozinho por cima Não há tempo pra mais nada Levanta os braços O árbitro Fim de jogo Essa história De que só dá pra jogar Pelas pontas É balela Quando você tem um time Com habilidade e qualidade Pra jogar por dentro Você pode conseguir Grandes vitórias como essa Um abraço a todos O árbitro pegou a bola